FITBACK Depois da olhada FITBACK Já vai viajar Pega esse mundo no circuito Eletrificando tudo Sabe quem deve chamar quando quiser chocar o mundo FITBACK Depois da olhada O homem das mãos Essa lenda que morreu Aventuar Vai explosão O homem das mãos Só desejar Ter uma vida normal Prazer sou Yoshi e Kaguikira Um homem com a vida tranquila Só mais um cara sem nadar De especial Não curto mim a haver em brigas Somente segue uma rotina E dormi em duas horas de sono Como um cara legal Vem comigo vem! Quando acordo de manhã Começa a me exercitar Corto as unhas Tomo meu café Corro pra me arrumar Fui em volta do trabalho Toda vez sem me atrasar E eu até tenho um segredo Que eu não vou te comentar Quando eu ainda era um menino Eu vi A nossa mão na lisa Me arrepiou Não dá pra descrever Como eu me senti Mas foi uma mistura de ideias Pra você e amor Alguns gostam de ser boiaia E outros não tem dominação Se muitos tem fetiche em pé Porque eu não posso ter de mão Você não cai a me entregar Se eu pide 5 a educação Então eu resolvo o problema Com a explosão Você descobri o meu segredo E eu sei Que você só quer fugir Mas o meu stand já tocou aí Cuidado com Cuidado com Ele é uma vida normal E acabou Só mais um dia na rotina Mas Meu caso não perdeu o botão E eu Levei ele pra consertar Vamos lá Dia de eu buscá-lo então Não vão me revelar Não não E eu mandei a olha pra cá, pra cá Será que cê tem noção? Então melhor se publicar, que me fizeram passar Hoje tem de torturá-lo, mas aqui deu meu horário Me amatá-lo, mas meu toque viu que só me atar ao contrário De outro troca mesmo que eu fuja Se já sabem quem sou, tudo muda Tenta pra poder sumir de nada Garota, usa seus poderes e troque Dessa vez foi pouco, pouco Mas agora com o novo rosto e uma nova família O papai tá de voltar pro jogo Com a esposa e o filho Parece piada, mas esse moleque me viu E o meu segredo, ele descobriu Achei que tava perdido por ter matado o menino Pela flecha fui escolhida, agora posso consertar Um novo poder despertado, me explodindo Tempo e espaço, acertando quantas dias precisar Me tô raiado e tem ganho, o tempo entra o cedão Mas o que descobriu, meu estendor ainda sou eu Voltar pra minha vida, vou tirar tranquilo E não sou eu, sempre vai ficar com eu Chega aqui, querendo Coitado com o homem das mãos Essa lenda que mora habitual Olha explosão Homem das mãos Só desejar ter uma vida normal Oh! Tchau, tchau.